Recado do telespectador, eu falei aqui na abertura que é dia de TBT, fala uma lembrança sua O dia que você foi pai, ó, aí sim, 99, eu nem lembro mais que dia que eu fui 99, 11, 14, 43, não, 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 me tornei pai no dia 21 de novembro de... Ah, que dia não? 1996, é, e lá atrás, 99, 11, 14, 43, alô, Juliana, alô, Beatriz Enche o telão, boa, ah, nosso Deus, que Deus, uma louca, uma deusão, uma peiticeira, ela é de imagina Que, que mulher, gente, que eu ficaria todo o galã geral falando características dessa pessoa aqui, ó É, é da tesouraria da TV Leste, não, não era isso que eu ia falar, não, eu ia falar que ela é um amor Vamos à mensagem, boa tarde, telespectadores Hoje viemos a público, parabenizar, nossa querida e estimada Dilma Lages Sempre muito gentil e educada com todos nós aqui na TV, é impressionante, né? Ela é a... ó, todo mundo parabenizando aqui no meu ouvido Napa, calma! É, ela é a pessoa certa pra função certa, né? Sabia que não é qualquer pessoa que pode trabalhar nessa função que ela trabalha? Ela tem um perfil exato, impressionante, impressionante Diz a Dani Dilma, que você tenha muita saúde, paz, sucesso e prosperidade Que você continue a ser essa pessoa de bom coração que é Aproveite bastante o dia, afinal de contas, hoje ele é todo seu Esses são nossos votos, felicidade de todos nós do jornalismo Parabéns pelo seu dia especial, que cada momento seja tão brilhante Você tem um aniversário incrível Dilma Lages I love you forever and ever É, é o I? Ah, ele mandou corrigir Eu tô falando o mesmo só pra mim I love you, ele diz o I Nós amamos você Então tá bom Nós... aí é outra Como é que seria o parabéns pra ela, Gabigol? Próxima! Boa tarde, Nico Quero que você manda um abraço para as minhas duas filhas, Laura e Luísa Como é que se parece desse tanto, hein? Gêmeas? São lá do C6, olha lá Raio de luz Lucas Ferreira Beijo pra vocês Laura e Luísa Ah, são gêmeas, são gêmeas Boa tarde, Nico Sou de Teoflotone Assisto todos os dias o seu programa Rita Batista Rita, obrigado pela audiência, Teoflotone Teoflotone é parceria forte comigo no BG, né? Boa tarde, Nico Manda parabéns pro meu filho, Riquelme Que completou 18 anos de segunda Adoro o seu programa Você é mil Jaqueline do Santa Rita E eu aposto que a Jaqueline, o pai do Riquelme São atleticanos Quer apostar? Você tá olhando a camisa? Não, é por causa do nome Riquelme que fez muita graça com o Cruzeiro na época Jogando pelo Boca Juniors Não foi, Gabigol? Você lembra disso? Próxima! Oi, Nico, tudo bem? Queria que você mandasse um abraço todo especial Pra minha sobrinha, Emanuele Que está aniversariando hoje Oi, Eliane Figueiredo Você tá sumida, hein? Você tá sumida Emanuele Te curtimos de montão Você é demais Um abração É a Eliane aqui de Teó Você tá sumida, Eliane Tô falando Não me abandona, não Parabéns pra sua sobrinha Emanuele Boa tarde, Nico Sou a Andreisa Ou Andreísa Eu sempre falo assim Nas duas coisas De patinga Um abraço a todos aí do BG Que são nota mil Não perco nenhum BG Hoje quero homenagear A minha madrinha Cristiane Que completou mais um ano de vida Quero lhe dizer, né? Que eu a amo muito Esté, Samuel, Aguinaldo E eu mandamos abraços E te amamos muito Cris Aí, ó E ela tá no estilo ali Rapaz Numa sala Num vestidão bruto Boa tarde, meu amigo Nico Tudo bem? Tudo jóia? Sou Jaqueline de Gero Caldas E quero fazer um convite Oxi Dia 24 Será aniversário das minhas filhas Helena Sofia e Mayara Vitória E você é o meu convidado Vamos comer bolo, meu amigo Jaqueline Jaqueline Beijo pra você, Jaqueline 24 é a véspera, né? É, eu nem vou estar aqui em GV É Infelizmente não vou estar aqui em GV Nessa data É, guarda o bolo Que a gente vai lá pegar Que? Para de ficar falando as coisas Senão eu repito, rapaz Guarda o bolo Que nós vamos buscar Bolo? Pedaço de leitor? Guarda Que nós vamos buscar Próximo Obrigado pelo convite, Jaqueline Oi Nico Boa tarde Sou a Marinete Do Palmeiras E assisto todos os dias Do seu programa Manda um salve Pros meus genros Meus irmãos Meus netos e filhos Seu programa é especial É nota mil Um abraço pra sua equipe Marinete Vai lá um balança Pra todo mundo, ó Balança o Palmeiras Tamo junto Daqui a pouco tem mais, né, diretor? Pode mandar sua mensagem 99111443